Rios de sangue, fera crueldade, aos nossos pés correr sem ter clemência, da pobreza e pública honestidade, ah como o crime abusa da inocência, soldados dissolutos sem castigo, os frutos gozaram desta insolência, matar, roubar a fracos sem abrigo, num pacífico bosque onde o crime, armada tropa é só o que traz consigo. Então pessoal, vamos falar sobre mais um caso de messianismo, esse talvez o mais oculto ou menos conhecido dentre todos, mas é um caso também muito interessante. Quem não conhece ainda o canal, espero que curtam e compartilhem nosso material, se inscrevam e vamos continuar construindo conhecimento juntos, tá bem? No ano de 1817, dois desertores do 12º Batalhão de Milícias de Alagoas chegam à região do povoado de Bonito, no agresto pernambucano. Se tratam de Silvestre José dos Santos e Manuel Gomes das Virgens, se intitulando os Procuradores de Jesus Cristo. Com eles, eles trazem as primeiras mensagens sobre o sebastianismo. Eles surgem justamente pregando que existiria um suposto paraíso terreal, que deveria se instalar na Serra do Rodeador, que fica justamente nessa região. Começam a pregar principalmente aos mais humildes, e a convencer que essas pessoas deveriam se mudar com suas famílias para essa cidade, que seria ali instalada para fazer todos os ritos que seriam necessários para que Dom Sebastião fosse desencantado, pois ele estaria supostamente preso dentro daquela pedra, junto com seu exército, prestes a trazer riquezas e liberdade para aquelas pessoas que viviam momentos de grande sofrimento. Dessa forma, Silvestre, ou Mestre Quio, como ficou conhecido, acabou convencendo muitas pessoas a se aglomerar ali. Relatos posteriores dão conta que eram pelo menos 200 homens e um número muito maior de mulheres e crianças. Ele apontou em cima da pedra ali, onde seria supostamente o lugar de onde Dom Sebastião emergiria, e esse lugar foi demarcado com a cruz, que ficou conhecido como o local do milagre, e começou a pregar para aquelas pessoas quais seriam os ritos necessários para que o encanto fosse quebrado. No geral, ao que consta, os ritos se baseavam muito em rituais militares, em práticas militares. Ou seja, eles se utilizavam de informações militares, também manejavam armas, tanto armas de fogo quanto espadas e armas brancas no geral. Eles tinham uma série de treinamentos nesse sentido para se defender, e supostamente, com a vinda de Dom Sebastião, apoiar também o exército que estava por vir. E ele foi criando ali, dentro dessa sua lógica, uma hierarquia religiosa e militar. Porque ele também tinha uma série de ritos que eram baseados principalmente na igreja católica, como a confissão, a reza de terços, as ladainhas, a auto-penitência, o flagelo, que eram práticas que vinham da igreja católica, e juntando com o que ele entendia que eram as práticas militares necessárias para aquela população. Esse assunto foi tomando corpo, as pessoas na região foram ficando um pouco assustadas, ao que consta também, os ritos sempre começavam no período da noite, principalmente nos dias de lua cheia, onde haviam grandes celebrações, com danças, festejos, toques de tambores e rabecas. A notícia se espalhou. E naquele momento, desde 1817, já estamos tratando aí em 1820, quando o Paraíso Terreal começa a ganhar corpo e um número maior de seguidores, Então as notícias chegam ao então governador de Pernambuco, Luís do Reino Barreto, que era um experiente líder militar, que havia sido enviado pelo reino justamente por sua capacidade de repressão a todos aqueles que se levantavam contra o reino. Ou seja, Pernambuco vivia justamente um momento de grandes revoluções contra o reino, tentando uma independência, tentando se levantar contra aquela realidade. E Luís do Rego estava justamente ali, no sentido de uma figura, para reprimir qualquer um que tentasse se insurgir. Dessa forma, o Paraíso Terreal chega como mais um possível ponto de insurgência contra o reino. E o que é que Luís do Rego faz? Direciona toda sua capacidade de repressão ao povoado de Bonito. Ao que consta, haviam diversos militares infiltrados dentro do Paraíso Terreal. O principal deles era o tenente Antônio Ribeiro Freire. que mantinha sempre o governador informado do que se passava ali. Ele participava justamente dos ritos para aprendê-los e compreender qual era a lógica que o mesquio queria implementar. Ele também verificava que estava havendo um acrescente no número de pessoas adeptas àquela seita. Um no campo, em forma de capela, já havia sido instalado. E dentro haviam diversos estados, principalmente de Jesus Cristo e Nossa Senhora da Conceição. E esse ambiente que misturava o sagrado e o militar, acabava sendo muitas vezes relatado pelo tenente ao governador. Demonstrando sempre a preocupação do crescimento daquele movimento. Quando é chegado em outubro de 1820, as tropas do reino chegam ao povoado de Bonito. E Silvestre é advertido com antecedência sobre essa chegada. E que aquelas tropas vieram justamente para reprimir o Paraíso Terreal. Contudo, ele resolve fazer uma revelação aos seus seguidores. Resolve revelar que aquele era o dia da vinda de Dom Sebastião. E que eles nada temessem. Porque ao anoitecer, a tropa de Dom Sebastião emergiria das pedras. E justamente o rei interpelaria o governador em favor do Paraíso Terreal. E nada de mal aconteceria. Mas se fosse necessário, um grande combate estaria por ocorrer. E ainda assim os fiéis não teriam o que temer. Pois Dom Sebastião nada de mal permitiria que acontecesse a ele. Infelizmente, a tropa do governador foi implacável em seu ataque. Ela cercou o Paraíso Terreal. Destruiu tudo que estava a seu alcance. E as vítimas foram postas dentro da capela e incineradas. Pelo menos 150 homens morreram dessa forma. Muitas mulheres foram abusadas. E outros foram esquartejados. Os mais diferentes crimes foram praticados. E é justamente nesse sentido que eu quero trazer um pouco sobre esse episódio. Se você perceber, quando tratamos sobre a Pedra do Reino sobre Canudos. Verificamos sempre que nunca houve nenhuma tentativa de diálogo com esses movimentos. O que houve sempre foi a ideia de se reprimir da mais dura forma para que servisse como exemplo. E isso se repetiu na Pedra do Rodeador, na Pedra do Reino, Canudos, Pau de Colher e sucessivamente adentrando o século XX. Ao que consta, Silvestre e alguns seguidores conseguiram fugir. Os homens que ficaram no Paraíso Terreal foram sacrificados. E as mulheres e crianças foram levadas em marcha até o Recife. As mulheres foram simplesmente despejadas na rua. E as crianças postas em adoção. Os jovens que estavam em condições de trabalho foram remetidos ao Rio de Janeiro em uma espécie de degredo. Para quem não sabe o que é degredo. É como se fosse um banimento de sua terra natal. E lá, por já terem uma certa experiência militar, foram aproveitados por Dom João. Para que servissem em milícias, tanto no Rio de Janeiro quanto em Santa Catarina. Já que esse é o terceiro episódio que eu trago sobre movimentos messianos aqui para o nosso canal. O que é que eu quero deixar evidente? Que eles têm em comum, além da espera, é claro, de um messias que vai trazer melhores para os seus seguidores. É a maneira com que eles foram tratados. A maneira com que eles foram reprimidos. A dureza com que eles foram reprimidos. E principalmente, a vontade que existia posterior de apagá-los da memória. Ou seja, os movimentos messiânicos, eles tinham essa expectativa de uma melhora de condição de vida. E talvez eles refletiam muito o momento que aquelas pessoas viviam ali de sofrimento, de amargor. Mas não era apenas isso. Era necessário, sim, de alguma forma, ter se tentado uma negociação para a dispersão. E isso nunca existiu. É claro que houve também uma deliberação para que isso fosse apagado da memória. E por isso é tão importante nós continuarmos falando deles. Infelizmente, alguns não deixaram tantas evidências como a própria Serra do Rodeador. O pouco que ainda existe são os documentos da devassa. Embora, infelizmente, boa parte dos documentos da devassa são relatórios do próprio governador ou dos militares que participaram da ação. Logo, temos muito mais a parte que, digamos, saiu vitoriosa do que a dos derrotados, que seriam os seguidores que acabaram sofrendo as consequências da ação do Estado. Então, é importante continuarmos estudando o assunto. É importante continuarmos nos interessando pelo assunto. E também percebendo como a fé muitas vezes se manifestou entre as pessoas mais humildes e em que ela se baseava. Qual era a expectativa que essas pessoas tinham ao se relacionar com a fé? Ou seja, toda vez que a fé acabava fugindo dos ritos da Igreja Católica, da tradição católica, ela ainda assim se inspirava nos rituais da Igreja, mas sempre com a expectativa de que o Messias viesse de maneira muito mais urgente, numa expectativa muito mais curta, para talvez aliviar aquele momento de dificuldade que aquelas pessoas passavam. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso assunto. É um episódio muito interessante, embora ainda muito obscuro, mas vale a pena ser estudado, tá bom? Um forte abraço e espero vocês no próximo capítulo.